Eu tô morando em Nova York, deixei meu Nordeste, eu vim trabalhar Mas não sei, fala inglês, fala o mal português, que ruim pra dona Conheci um americano que me deu a cama só pra me ajudar Um quartinho nos fundos da casa e toda noite ele tava lá Ele diz, fuck my peace, fuck my peace, I love you more Ele diz, fuck my peace, fuck my peace, I love you more